Essa é a fila aqui na área do Complexo do Castelão para a inscrição do programa Minha Casa Minha Vida. E nos últimos dias as pessoas têm passado por situações realmente muito difíceis. E olha só, esse setor aqui não tem nenhum tipo de iluminação. As pessoas acabam ficando vulneráveis aqui, principalmente ali próximo do portão principal. Muitos assaltos ocorreram aqui. Olha lá, crianças, mulheres todas dormindo aí, guardando uma vez. E foi ali bem próximo do portão, o pessoal trouxe até barraca. Nesse setor aqui, nessa escuridão, é que as pessoas acabaram ficando vulneráveis. Você está aqui há quanto tempo? Estou desde duas horas. Esperando, marcando uma vez? Uma vez. Mas hoje aí você já vai ser um dos primeiros aqui. Um dos primeiros, um dos primeiros. E aí nessa escuridão, o pessoal não dá medo de ficar aí? É, mas tem que arriscar, né? Vale a pena. Vale a pena, tem que ter coragem. É o sonho da casa. Exatamente, exatamente. Você já ouviu falar que teve assalto aí, viu? É, exatamente. O rapaz passou reclamando aí, né? O senhor está desde que vai vir lá? Eu estou desde umas duas horas. Umas duas horas. É da tarde. Esperando, já está aqui também ou está lá embaixo? Não, estou lá embaixo. Só aqui conversando com o pessoal aí. O senhor está desde que vai vir lá? Cheguei agora. Chegou agora? Cheguei. Mas tinha alguém marcando aí para a sala? Tinha, tinha. Uma amiga minha tinha marcando. A senhora não dá medo, não, nessas... Oi? Não dá medo das... Não, não, até porque eu moro aqui... Vale a pena também? Vale, vale sim. Olha, colchonete, escadeira. Eu estou desde cinco horas. Cinco horas. Ainda bem que está mais perto agora. Ah, está mais perto agora. Agora eu consigo fazer essa inscrição. Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. Nossa. Essa escuridão aí não está com medo aí? Não, não, não dá para passar aqui com o rosto de gente aqui. Dá para passar. Tem muita gente aqui, não tem muito risco. Não tem perigo, não. Já esperando uma vez aí, ó. Trouxeram aí os colchonetes e até mesmo o carro do bebê. Gente que veio com a criança e trouxe mais o bebê de colo para fazer a inscrição. Só que precisa ser tomado alguma providência. O próprio governo federal que está fazendo esse programa aí para doar a casa para as pessoas, para facilitar a habitação das pessoas, não poderia submeter essas pessoas ao constrangimento de ficarem ao relento para marcar uma vez, porque não é tudo poderia ser feito pela internet. O pessoal trouxe o lanche, o café, pesadas rondas constantes aqui da viatura, mas é que a viatura acaba de passar e aí logo alguém reclama que foi vítima de assalto. E aí E aí E aí Obrigado.